Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu tô de volta e hoje eu fiz um vídeo sobre perfumes escandalosos. O que eu considero por um perfume escandaloso? Eu considero aquele perfume que chega antes de você e que depois que você vai embora ele fica por um tempo ainda, mesmo você já tendo ido embora. Outra coisa, é um perfume que, por exemplo, você entrou no carro, colocou um cinto de segurança e ele gruda lá no cinto. Você cumprimentou uma pessoa, às vezes abraçou uma pessoa mais querida, você passa o cheiro pra pessoa. Às vezes a pessoa fala, aquele dia eu fiquei com o seu cheiro. Perfumes assim, sabe, que denunciam a sua presença. Por exemplo, um dia eu estava num banheiro de um estabelecimento que eu costumo ir sempre e ele tem os banheirinhos e depois tem o lavatório. Uma pessoa conhecida minha entrou e não sabia que eu estava lá dentro do banheiro porque eu estava dentro de um dos banheiros, né? E aí ela falou, Patrícia, aí eu falei, oi. Ela falou, eu sabia que era você, porque eu cheiro esse tipo de perfume, você tá entendendo? É um perfume que chama muita atenção e que denuncia que você esteve lá e ele sai escandalizando por aí, mostrando que a pessoa tá por lá. Assim, de repente, esses perfumes aqui, se você usar uma ou duas borrifadas, não vão ser perfumes escandalosos. Mas a pergunta é, se você tá aqui assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que costuma ter mais de um perfume, tem um perfume pro dia, um perfume pra noite, um doce, um perfume que não é doce, provavelmente você é um perfumólatra. E se você é um perfumólatra, você usa uma ou duas borrifadas? É difícil, né? É difícil. Tem pessoas que usam sim. Mas é complicado, né? Pessoas que assistem vídeo, esse tipo de coisa, já são pessoas que têm a mãozinha mais... que dão uma caprichada mais aí nas borrifadas. Então, tendo em vista a quantidade de borrifadas que eu uso, esses perfumes são sim bem escandalosos. O primeiro que eu quero falar é o que tá mais falante por aí, o povo tá falando demais, tá falando em todas as redes sociais, inclusive fiz vídeo aqui no canal recentemente. Eu tô falando dele porque tá uma dificuldade de comprar, tá sempre indisponível lá no espaço digital, mas vale a pena. Eu gostei muito dele. E vou deixar o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Se tiver dificuldade, é só me chamar no WhatsApp que eu converso com vocês muito bem e a gente resolve o probleminha. É esse aqui, ó. O Una Blush da Natura. Gente, esse perfume... ele é bem escandaloso. Ele é um perfume muito aparecido, mas muito aparecido mesmo. É pra chamar atenção, é pra marcar presença, é um perfume, na minha concepção, um perfume escandaloso. Eu gosto. Não precisa dar muitas borrifadas porque é um perfume que pode cansar um pouco você e ele não vai cansar de você, ele não vai sair de você. Você vai ficar com ele exalando e projetando. Então, toma cuidado na quantidade de borrifadas. Se você vai ficar muitas horas fora de casa, porque aí pode ser que ele venha a te enjoar. Ele é de 2019, é um relançamento, é um floral, tem gengibre, flor de laranjeira, baunilha, é doce. É um perfume que entra na minha lista de perfumes doces. Eu considero ele doce. Mas é um doce elegante, tá? Não é um doce escancarado, né? Não é um chicletão, assim. Um bem açúcar derretida. Não, ele tem, ele é elegante, ele é charmoso, ele tem cheiro de perfume fino. Ele é bom demais e ele é bem escandaloso. Próximo que eu vou falar é da Natura também. E eu até sinto uma certa semelhança entre eles. Assim, tem uma hora depois que esse seca que ele me remete a isso. Só que eu ainda acho esse mais escandaloso que o blush. É o infinito. Gente, esse perfume, ele é um escândalo. Eu poderia estar mostrando aqui o Scandal do Jean Paul Gaultier. Eu não tenho o Scandal, mas é um perfume extremamente escandaloso. Eu tenho o Dupe, da Tera, eu tenho o que eu fiz e eu tenho o Una Infinito que lembra muito ao Scandal By Night. O meu da Tera e o que eu fiz é o Scandal tradicional. E esse aqui, ele parece mais o Scandal By Night. Lembra demais. fixação e projeção dignas de um perfume do Jean Paul Gaultier infinitamente mais barato, né? Porque são perfumes nacionais, a Natura Divide e tudo mais, aquele esquema. Mas esse perfume é o puro escândalo. Você vai aparecer nem... Olha, não tem como. Não tem como. É um perfume aparecido, escandaloso, que vai na sua frente, que depois que você vai embora ainda tá lá. E é pra isso que ele veio, que ele tá aqui, que ele vai ficar. Só que ele não vem sempre na Natura. Na realidade, a Natura, ela é assim, né? Ela é meio sazonal, vem, sai, volta. Porque acho que é aquelas coisas de matéria-prima, são muitas coisas assim da biodiversidade brasileira, da natureza. e a natureza não. Tem safras dos produtos no momento que a gente quer, às vezes. Eu acho que é alguma coisa meio nesse sentido, né? Que alguns são lançados numa época do ano, outros não. Porque é bem por aí. Tem perfumes que só aparecem mais no inverno, outros mais no verão. Mas eles, ainda bem, vai e volta, vai e volta. Então, se você gosta e tá indisponível, fica ligado que eles costumam voltar. O próximo que eu vou falar é um da Paris Elysées, que é um âmbar de 2015. É o La Petite Fleur Blush. Esse aqui é pra quem gosta de La Vie Esbelles. É óbvio que ele não é igual, porque o La Vie é extremamente mais caro, é o Lancome e tudo mais. Matéria-prima de primeira, esse aqui é um contratipo. Mas, gente, esse perfume fixo se projeta muito bem. E se você quer um perfume pra chamar atenção e não tá podendo gastar muito, esse perfume. Se você não é uma pessoa que gosta, pode ter bastante dinheiro, mas eu não gosto de gastar muito dinheiro com perfume, eu tenho outras prioridades e tudo mais. É um bom perfume? Sim. Tá? Nem parece que é um perfume que muitas vezes tá menos de 50 reais se você procurar aí no Mercado Livre, na Shopee, fica ligado em bons vendedores. Mas você consegue sim comprar esse perfume, né, em loja física, às vezes um pouquinho mais caro. Mas não dá pra acreditar que ele oferece o que ele oferece pelo preço dele, tá? Esse perfume é ótimo, escandaloso. É a cara do La Vie As Belle. Lógico que se você colocar um numa mão, outro na outra, você vai sentir diferença porque um é muito refinado, o outro é um perfume mais barato. Porém, o rastro que ele deixa, você não tem como não se remeter ao La Vie. Não tem, gente. Não tem. Não tem. A pessoa é muito difícil, uma pessoa sentir um rastro, um ventinho, quando bate na pessoa e vem você, você falar, ah, é um contratipo do La Vie. Não, você vai lembrar na hora do La Vie As Belle. Ele tem pêssego, ele tem flor de íris, ele é atalcado, assim como o La Vie também é atalcado e tem muita, muita baunilha, ele é também um perfume doce. Esses três perfumes que eu falei até agora são doces, bem doces. Outro perfume que eu quero falar, Boticário 2020. Umber, Crazy Choices. É um perfume bem escandaloso também. E o Dry Down é maravilhoso. Na hora que você passa, você chega a sufocar e falar, meu Deus do céu, eu não vou aguentar isso. Mas você aguenta. Hum, e depois que ele seca, como ele é gostoso. Ele é bom demais, ele me lembra, assim, em alguns momentos o C do George Armani. Em alguns momentos, tá? Ele não é um perfume dupe do C e nem nada. Ele só lembra não sei, a uva, vinho, alguma coisa assim. Ele tem uma nota alcoólica, bem de bebida alcoólica. Ele é muito bom. Ele é de 2020, ele tem toranja, rosa, liro e muito patioli. Quando ele seca, assim, é uma bomba de patioli. Então, tem que tomar cuidado, provar, porque talvez você não se adapte, não curta tanto essa pegada. Mas, gente, que perfumão, que Dry Down, ele fica muito, muito bom na pele. E é, pra chamar atenção, e é, na minha opinião, um perfume extremamente escandaloso. Se você passar uma ou duas borrifadas, não. Mas, como eu falei, eu acho que eu te conheço. Você não é de uma ou duas borrifadas, né? Porque tá aqui assistindo esse tipo de vídeo, é suspeito. Outro perfume, Eudora. É o meu predileto da Eudora. Quem assiste aqui, já até sabe de qual eu vou falar. Aurem Turquesa. Gente, esse perfume é sensacional. Ele é muito bom, ele é muito, muito bom. Ele vai na vibe do, é, Marc Jacobs Decadence. Pimenta, rosa, absinto, coco, tem várias notas. E ele é um âmbar amadeirado, ele é muito amadeirado. E ele é muito bom. E ele é muito escandaloso. Ele chega chegando, e você vai embora e ele fica. Hum, que perfume chique. Que perfume chique. E não tem como passar desapercebido com um perfume desse. Fixação e projeção na minha pele, excelentes. Excelentes mesmo. Tenho até ciúmes desse perfume. O próximo que eu quero falar é um vintage, Cabotini de Grês. Ele é importado, mas não é um perfume caro. Se você procurar, não sou patrocinada por ninguém. Se você procurar lá na Giro Ofertas, é perfume tipo preço de, boticário, água de cheiro. Olha, só de cheirar aqui, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele tem flor de laranjeira, ele tem um jardim inteiro, ele tem ilangue, ele tem tuberose, ele tem cravo, ele tem, olha, no fundo âmbar. Ele tem tudo. E ele vai na pegada. Se você gosta de perfumes na vibe lá, oitentista, noventista, tipo absinto, pós, esse tipo de coisa, pode ser que você goste desse perfume, tá? Só que sempre falo, ele é um perfume alegre e o pós, eu não acho um perfume alegre. 1990, um floral, um perfume muito bom, que gruda, impregna, denuncia que você esteve em algum lugar, porque ele não vai sair do ambiente, até que ventile muito e que você não dê as caras por lá por um bom tempo, para limpar o ambiente, porque você vai deixar o seu cheiro lá. O seu cheiro vai ficar lá. Ele é uma bomba, uma bomba, uma delícia. Sabe? Sabendo usar isso aqui e outro, econômico, tá? Porque você não precisa carregar tanto nas borrifadas para exalar, deixar rastre, arrasar. Próximo que eu vou falar, o Ilia Secreto, eu estava deixando ele de fora, eu falei, não, tem que falar dele. 2018, floral, frutado, gourmand, até hoje uma pessoa comentou nos meus vídeos que ele não estava fixando na pele dela. Acontece, né, gente? É pH, isso acontece, infelizmente tem pessoas que tem alguma dificuldade ou tem pele seca ou algum remédio ou não combina mesmo. Ameixa, uva, orquídea e café. Vibe para quem gosta do Rebel do Avon, para quem gosta do Black Opium da Yves Saint Laurent. Meu Deus, que perfume bom, gente do céu. Sabe um perfume assim que você não aguenta não perguntar para a pessoa que perfume que ela está usando? Você não aguenta, você vai lá perguntar, porque não é porque você está curiosa, porque você quer comprar um para você, sabe? Você quer falar, não, vou anotar aqui, eu não posso esquecer. Esse perfume é bombástico, maravilhoso, ele é um floral frutado gourmand 2018. E gente do céu, ele denuncia também, não tem como você ir a um lugar usando esse perfume e não marcar território, sabe? Vai chegar antes de você, vai embora depois de você, vai impregnar. Delicioso, uma bomba atômica, ele é muito bonito, só gostaria que ele fosse maior, que ele tivesse 75 ou 100ml, ele tem 50, mas o bichinho é poderoso. Quem vê tamanho, esse daqui é aquele ditado, né? É nos menores frascos que estão os melhores perfumes. Ele é menorzinho, mas ele é poderosíssimo. Então, esse eu considero um perfume escandaloso. Essa é a minha primeira lista de perfumes escandalosos. Depois eu devo fazer mais porque eu tenho outros e aí o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal e fala aí pra mim quais perfumes você considera escandalosos da sua coleção, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!